Chama! Formiga! Formiga, pula! Pula! Eita, caralho! Acho que é minha mão! Formiga, sai daí! Hein? Sai daí! E é? É! Então eu vou sair pra não cair? É melhor! E é? Eu vou cair, pô! Se eu descer, eu vou cair do mundo abaixo! A põe tá certo! Fica aí! Eita, caralho! Pera aí! Eita, porra! E é, caralho! Também não! Eita, caralho! Eita, caralho! Eita, caralho! Eita, caralho! Eita, caralho! Eita! Eita, caralho! Eita, caralho! Fica aí! Eita, caralho! Eita, caralho! Caralho